Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. O vídeo de hoje eu vou estar mostrando algumas canetas que eu adquiri hoje, lá na loja Cell Shop, na cidade do Leste do Paraguai. Estou muito contente com as aquisições aqui das canetas e quero compartilhar isso aqui com vocês e mostrar um pouquinho de cada caneta, tá? Vou começar com algumas aqui que eu já tenho, que eu ganhei de presente, tá? Vou mostrar uma caneta aqui que eu ganhei de um americano, arquiteto, lá de Boca Ratão. Então pessoal, essa aqui é a caneta aqui, ó. Eu acho que essa caneta aqui é de... Não dá pra focar muito bem o nome ali, né? Vocês não estão conseguindo enxergar, tá? Vem aqui agora. Isso aí, ó. Pilot Razor Point. Pilot Razor Point. Ela é bem fininha, ela deve ser aqui, ó. Ah, ela é do Japão, ó. Agora que eu vi ali, não sabia, eu achei que ela era dos Estados Unidos. Mas ela é do Japão, ó. Eu ganhei de um americano. Então eu vou mostrar pra vocês como que ela escreve, tá? Olha aí, pessoal, como ficou a letra dela. Ela já tem, ela já vai fazer uns dois, três anos, ela é muito boa. É do Japão. Vou mostrar uma outra caneta do Japão. Essa aqui, ó. Uniball Air Japão. Ali, ó. Essa caneta aqui é muito boa. Vou escrever aqui pra vocês, aqui pra vocês verem como que fica a letra dela. Então, essa é uma caneta que eu uso muito, né? E eu tenho essa outra caneta aqui, ó. Que ela é da Faber-Castell. Ela é muito boa também, só que eu não sei qual que é a origem de fabricação dela. O modelo dela é... Wonder Ritter. Faber-Castell. Eu não sei se ela é alemã. Aqui tem alguma coisa escrita aqui. Ah, ela é americana. Ela é americana, mas é muito boa também. Vou... Vou escrever com ela. Ela já tá bem antiga, essa caneta. Já tem ela faz muito tempo. Aí, a tinta dela já tá até acabando. Então, agora eu vou mostrar a aquisição das canetas que eu fiz hoje, tá, pessoal? Vou tá mostrando aí pra vocês aí. Então, essa aqui, ó... Ela é uma Energel made in Japan, tá? Metal tip, 0,7 milímetros ball. Ela é muito legal, essa... Ela é muito legal esse toque dela aqui, ó. Você apertar ela é muito legal. E foi 3 dólares, tá? Lá na Cell Shop. Ó, vem escrito em japonês, mano. Então, eu vou escrever aqui pra vocês verem como é que fica a letra dela. Aí, ó. Vê a... Que ela é nova, ó. Essa vermelha, ela já é... Veja, é antiga. E essa... A 1, A2 e A3 aí, eu uso muito elas. Então, a tinta dela já tá meio... Tá um pouco gasto já. Só que essa aí, ó. Agora, eu vou mostrar pra vocês que eu comprei pela primeira vez, assim, da Índia. Que também chama Energel. Também tudo 0,7. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, então eu comprei uma azul. Ó, os detalhes que eu gostei dela é que ela vem com esse negocinho dourado, ó. Né? E ela custou... Na verdade, teve desconto, ficou por 1 dólar. Tá? Aí. Deixa eu ver onde que mostra que ela é da Índia. Deixa eu achar aqui pra vocês. Ó. Made in Índia. Tá? Aí eu comprei... Por 1 dólar, né? Essa azul... A vermelha... E... A preta. Tá? Ela é muito gostosa também pra escrever. Gostei bastante. E achei um preço bem em conta. Tá? Vou mostrar também pra vocês. Uma borracha da Espanha. Que ela é muito boa também. Ela vem com protetor de borracha, assim, muito legal. Ó, da marca Milão Office. Espanha. Olha ali, ó. E vem com esse protetor de borracha. Muito legal também. Então tá aí, pessoal. 5, a 6 e a 7 é da Índia, né? E as outras são do Japão, exceto essa vermelha aqui. Ó, que é dos Estados Unidos. Né? E aí, a borracha da Espanha. Muito bacana mesmo, pessoal. Espero que vocês gostassem do vídeo. Então, é... Esses dois cadernos. E essas... Quatro canetas aqui. Ó. E a borracha. Então, ó. Esses dois cadernos. E essas quatro canetas aqui. E mais a borracha. Custou isso aqui, ó. 10 dólares. Ali na Cell Shop. Cidade do Leste do Paraguai. Espero que vocês gostaram, pessoal. Quem gostou do vídeo. Dá um like. Ajuda o canal. Compartilha o vídeo também. Inscreva-se, tá? E se você gosta também de caneta. Pode mandar vídeo aqui. Mostrando quais são as suas canetas. As canetas de minha preferência sempre é do Japão. Eu acho que dessas sete canetas que eu mostrei pra vocês. Primeiro era a caneta preferida minha. Era essa... Era essa aqui, né? Que era essa Pilot aqui. Que eu ganhei do arquiteto lá, amigo meu. Aí depois eu gostava muito da número 2. A número 3 eu gostei dela muito. Só que ela já tá muito antiga. Ela já tá um pouco seca. Assim ela não tá deslizando muito bem, né? Agora eu acho que a minha preferida agora. No momento. Que é essa aqui que tá novinha, né? Essa aqui, ó. Saiu por 3 dólares. Esse preço pra turista. A Pentel. Muito é líquida de gel, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostaram do vídeo. Tá? Compartilha sempre os vídeos nossos aí. Inscreva-se no canal, tá? Até o nosso próximo vídeo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso?